Os 11 Benefícios da Verbena para a Saúde Os benefícios da verbena para a saúde A verbena azul, também conhecido como Simpler's Joy, é uma erva exótica que possui uma fascinante história medicinal. É uma entre os 250 membros da família verbenaceae e é popularmente chamada verbena. Esta planta com flores violeta pode ser visto por toda a Europa e América. A verbena foi usada antigamente como um afrodisíaco, mas hoje um agente tranquilizante e antidepressivo. É também conhecido por oferecer inúmeros benefícios para as mulheres. Então, confira agora os 11 benefícios da verbena para a saúde. Benefícios da verbena para aliviar ansiedade e estresse A verbena pode aliviar os sentimentos associados à ansiedade e estresse. Beber uma xícara de chá de verbena tem um efeito calmante sobre o sistema nervoso central que, por sua vez, desencadeia uma sensação de calma e relaxamento. Desta forma, esta erva tem sido amplamente utilizada para ajudar as pessoas que sofrem de depressão e estresse. A verbena também é eficaz no alivio do estresse pós-traumático, bem como insônia. Basta beber uma xícara de chá de verbena quente 30 minutos antes de ir para a cama para ter uma boa noite de sono. Benefícios da verbena para ter intestino saudável Esta erva, na forma de chá, pode ser usada como uma bebida natural para aliviar os distúrbios digestivos e manter o intestino saudável. Tem sido um remédio procurado para vários problemas comuns que afetam sua barriga, incluindo inchaço, cólicas e flatulência. Um remédio natural para vômitos e diarreia. Esta erva também é conhecida por aumentar a absorção de nutrientes. Livre-se dos vermes e toxinas do estômago com esta erva. A erva pode ser usada como um bom laxante também. Benefícios da verbena para a saúde bucal Dê a suas gengivas e dentes uma dose de bondade mastigando esta erva regularmente. Um medicamento muito eficaz para sangramento das gengivas. Esta erva também é conhecida por aliviar a dor e vermelhidão experimentada devido a úlceras na boca. Benefícios da verbena para ter intestino saudável Esta erva, na forma de chá, pode ser usada como uma bebida natural para aliviar os distúrbios digestivos e manter o intestino saudável. Tem sido um remédio procurado para vários problemas comuns que afetam sua barriga, incluindo inchaço, cólicas e flatulência. Um remédio natural para vômitos e diarreia. Esta erva também é conhecida por aumentar a absorção de nutrientes. Livre-se dos vermes e toxinas do estômago com esta erva. A erva pode ser usada como um bom laxante também. Benefícios da verbena para a saúde bucal Dê a suas gengivas e dentes uma dose de bondade mastigando esta erva regularmente. Um medicamento muito eficaz para sangramento das gengivas. Esta erva também é conhecida por aliviar a dor e vermelhidão experimentada devido a úlceras na boca. Benefícios da verbena como analgésico natural e agente anti-inflamatório. A verbena é conhecida por conter propriedades analgésicas e anti-inflamatórias inatas. Isso torna uma cura eficaz para o frio e febre. Junto com alívio da dor do corpo e redução dos níveis de temperatura durante os episódios de febre. Também é conhecido para proporcionar alívio a enxaqueca e sinusite. Um estimulante natural e agente revitalizante. Esta erva também é usado como um tônico para superar a fraqueza experimentada após um grave ataque de febre. Também é conhecido para eliminar a fleuma da garganta. Oferecendo alívio a ataques contínuos de tosse. Benefícios da verbena como agente anti-espasmódico natural. Esta erva antiga é conhecida por possuir propriedades anti-espasmódicas. É por isso que é altamente recomendado por médicos tradicionais como uma medicação para cãebras musculares, dores e espasmos. Ele pode ser usado como um cataplasma para aliviar a dor associada a problemas médicos. Tais como neuralgia da orelha e reumatismo. Benefícios da verbena para a saúde das mulheres. Repleto de propriedades que melhoram o humor. Esta erva ajuda a aliviar a ansiedade e mudanças de humor experimentado pelas mulheres durante o período pré-menstrual. A verbena também é usada para induzir o ciclo menstrual em mulheres cujos períodos têm sido adiado. Benefícios da verbena para o fígado. Esta erva é conhecida para fornecer vários benefícios ao fígado. As propriedades anti-inflamatórias e anti-espasmódicas desta erva permitem que ela seja usada efetivamente no tratamento de quiterícia promovendo uma limpeza do fígado. Benefícios da verbena como antídoto para a malária. A antiga medicina chinesa sugere o uso das raízes de verbena azul como uma cura natural para a malária. Benefícios da verbena para a pele. As propriedades naturais adstringentes e anti-inflamatórios desta erva permite que ela seja usada como um remédio natural para várias infecções de pele. Estudos também sugerem que esta erva é útil para proteger feridas de infecções. Ela também ajuda a se livrar das toxinas infligidas de picadas de insetos. Benefícios da verbena para pedras nos rins. Basta preparar uma infusão de 1 colher de sopa de folhas de verbena azul e um pouco de água fervente por 10 minutos. Consuma cerca de 6 colheres de sopa todos os dias, distribuídas por 6 doses, para se livrar de infecções da bexiga urinar e cálculos renais. Benefícios da verbena como desintoxiante natural. A verbena é conhecida por induzir sudorese. Você pode usar esta erva para eliminar as toxinas de seu corpo através do suor. Isso também ajuda a pele a ter um olhar jovem e fresco.